Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para um vídeo diferente galera, porque hoje vai ser um vídeo super legal É um especial de 800 mil inscritos e é uma surpresa para vocês Primeiramente, o que será que tem dentro dessa caixa? É uma charada super legal que eu creio que muita gente vai adorar galera, vai gostar Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, porque essa charada vamos ter que desvendar logo esse mistério Vamos lá, tem uma caixa aqui que eu vou mostrar para vocês o que será uma caixa que diz o que é essa surpresa, beleza? Vamos lá, primeiramente vamos tirar aqui uma coisa Um controle remoto de televisão? O que será? Não, não é um controle remoto, é uma controle remoto de televisão, só que é para demonstrar o que é essa surpresa No caso, quando você aperta esse botão aqui, você escolhe o que? No caso, se é a guia de channel, é de canal, beleza? Aqui ó, você clica, é isso aqui Primeira parte da charada Guarde isso A segunda parte da charada é, vamos ver Controle de videogame? Sim, a segunda parte da charada é Quando você usa controle de videogame, para quê? Vamos ver aqui Mais controle de videogame? Ixi, o que será? Você usa para quê? Controle de videogame, para jogar? Então, alguém já entendeu o que é, o que significa charada? Quando você Canal Você usa para jogar o que? Canal Jogos Canal De jogos Canal de jogos Sim, galera! O Velhote agora tem um canal de jogos, galera Muito legal Lá vai ter vários tipos de jogos A gente vai um dia poder combinar de jogar juntos E vocês também podem comentar quais jogos que vocês querem ver no nosso novo canal O canal se chama Joga Velhote, galera E eu vou deixar aqui na descrição O canal, para quem quiser se inscrever E lá, galera, ou melhor Já tem um vídeo postado Super legal De Roblox Quem gosta de Roblox aí Já tem um vídeo postado E está lá no canal Primeiro vídeo do canal Vai logo lá, na descrição aqui E coloca lá Coloca no vídeo assim, nos comentários Eu vim pela surpresa de 800 mil inscritos Comenta lá no novo vídeo do Velhote Se inscreve, dá um like E ajuda, beleza? Espero que vocês tenham gostado É um vídeo rápido E hoje ainda terão os nossos dois vídeos diários No canal do Velhote normal Além desse Velhote Também teremos vídeos no outro do Joga Velhote E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever, galera E é nóis Valeu! Vai lá! Assiste lá o vídeo do canal do Joga Velhote Que está super legal Valeu!